Oi meus amores, tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é de faxina aqui no apartamento Motivação e inspiração pra vocês também fazerem a faxina aí na casa, né, no apartamento de vocês E gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Esses últimos dias aqui no apartamento parece que passou um furacão, sério, não tá dando tempo de fazer nada Tá uma correria, né? Então eu preciso fazer uma faxina aqui no apartamento, preciso lavar o banheiro Porque o meu banheiro está naquele estado crítico que eu não consegui ficar mais um dia sem lavar o banheiro Então eu vou começar até por ele hoje, pra vocês terem noção Porque eu tô aguentando, mas vê ele sujo desse jeito Preciso trocar lençol, tirar pó também dos móveis, porque está muito empoeirado Não sei aí se você mora em apartamento, me conta se suja muito, se entra muita poeira na sua casa também Porque aqui, gente, eu não aguento tirar pó Empoeira muito, eu deixo a janela assim com a cortina, sabe? Às vezes a gente abre bastante a janela também à noite, de dia, né? Eu acho que é por conta disso Eu não sei o que acontece Fica tudo empoeirado, eu sempre tenho que estar tirando pó Então hoje é o dia que eu vou tirar pó também E eu quero gravar um pouquinho pra vocês de como vai ser meu dia Já estou aqui com o meu lookinho de faxina, ó Shortinho, blusinha cavada, que tá muito calor Prendi o cabelo também, porque eu não tô aguentando, né? Cabelo comprido é duro, fica solto, né? Ainda mais na faxina, atrapalha muito Não gosto Então eu já prendi o cabelo, já estou pronta aqui Pra iniciar meu dia, iniciar minha rotina E vou levar vocês junto comigo Então se você gosta desse tipo de vídeo Por favor, não esquece de deixar seu like Que é muito, muito importante Na divulgação do canal Se inscrever no canal se você for novo Porque se você gosta desse tipo de vídeo Eu sempre tô gravando pra vocês Compartilhando a minha rotina também, meu dia a dia E me seguir lá no meu Instagram Que eu sempre tô postando em tempo real Mas chega de falação e bora pra faxina Já peguei tudo o que eu preciso Vou começar pelo banheiro, como eu falei pra vocês, né? Porque, gente, eu não aguento mais ver meu banheiro sujo Então, ó, vou usar o básico Vou pegar um detergente, água sanitária, álcool Aí aqui tem um desinfetante, buchinha Aí a minha luva também Vassoura, né? Balde E meu banheiro se encontra assim, ó Eu já tirei tudo de dentro dele Pra limpar O meu box está muito sujo, gente Muito, olha isso Como que se encontra esse box Misericórdia Preciso lavar urgente esse box Lavar o banheiro inteiro Porque está bem sujo, né? E eu não aguento Uma das coisas que eu fico mais desesperada É eu ver o banheiro limpo Eu não sei vocês Mas uma das coisas, assim, que mais me incomoda aqui É o banheiro sujo Então, né? Bora começar lavando esse banheiro A sua música A sua música E a sua música Eu sou o banheiro Para сделar Como eu não sei Do you wanna, do you wanna come along with me? Come along with me, do you wanna? And we ain't got nothing, gotta do something, get it right Gonna keep on running, grab the fun and live it live And tomorrow's far away, should I let the party fade? And we ain't got nothing, gotta do something, let us go tonight Got a restless mind, and now I won't let go So let us be crazy before we're cold You can take us out, your doubts won't hold us down Cause we're gonna light up the sky where we go Do you wanna, do you wanna come along with me? Come along with me, do you wanna? And we ain't got nothing, gotta do something, get it right Gonna keep on running, grab the fun and live it live And tomorrow's far away, should I let the party fade? And we ain't got nothing, gotta do something, let us go tonight I'm gonna let my hair down, I'm gonna take control We're gonna make a big noise, we're gonna make a big sound We're gonna break the mood, let us go tonight We ain't got nothing, gotta do something, get it right Gonna keep on running, grab the fun and live it live And we ain't got nothing, gotta do something, get it right Gonna keep on running, grab the fun and live it live And tomorrow's far away, should I let the party fade? And we ain't got nothing, gotta do something, let us go tonight I know we had the right to go tonight We ain't got nothing, 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 we ain't got nothing Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau